Defesa Brasileira sofreu só um gol nos quatro jogos que disputou na Rússia da Vigray. Euters, 2 de julho de 2018 a vitória do Brasil diante do México nesta segunda-feira. 2. Não confirmou somente a classificação às quartas de final da Copa do Mundo e a recuperação do alto nível de Neymar, como também o grande momento vivido pela defesa dos comandados de Tite. 3. Após o jogo em Samara, a seleção brasileira chegou à sua quarta partida no Mundial da Rússia com ótimos números no sistema defensivo. Neymar dribla críticas e foca em título na Copa, eu vim para ganhar o Brasil sofreu apenas cinco finalizações certas e um gol. Publicidade e fechar anúncio apenas uma seleção tem uma defesa tão pouco vazada quanto o Brasil, é a do Uruguai. Que tem sua zaga composta pelos ótimos Godinho Gimenez, além do goleiro musleira. Os defensores da Celeste só viram sua rede balançar no jogo contra Portugal, nas oitavas de final, vencido pelos Uruguaios por 2 a 1. O próximo desafio da seleção brasileira será na próxima sexta-feira, 6, às 15 horas, horário de Brasília, contra a Bélgica, que eliminou o Japão de virada. O jogo ocorre na Arena Kazan. A seleção belga, de Hazard, Lukaku, de Bruyne e Mertens, é dona do melhor ataque da Copa do Mundo, com 12 gols marcados. Entre os jogadores que compõem o sistema defensivo do Brasil, Tite Peraldo Sfalque do volante Casemiro, que levou um cartão na partida contra o México e está fora das quartas de final. O substituto do jogador do Real Madrid deverá ser Fernandinho. Veja as melhores imagens de Brasil 2x0 México.